Não dá um filha, brown, 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 yellow, brown, 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 brown. brown, 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 brown é cumbi, brown, brown é cumbi, white. ador, yellow, wangas, brown brawn. brown é cumbi, doutor? brown, одна? brown. viu? pra mim. porque eu tenho medo. pra mim também. Listen to the word And see how quickly you can find it Down, down, down Where are you down? You have to É, filha, era aquele You have to pay attention For Down Green Green This is the word Green It has the letters G-R-E-E-N Green Now Find green Green G-R-E-E-N Green Find the others Green Great G-R-E-E-N Great This is the word Green Green No No I came here to me To tell the words G-R-E-E-N The lesson Do you want to tell the words Por que não colocar 13 páginas de cinto? O que você quer? Ah, água. Troca o pijama. Põe um shorts, fica sem camisa, não tem problema. Tá calor, mas põe um shorts, tira o pijama. Bom dia. Vocês viram que quando ela errou, ela errou acho que 3 vezes a palavra green. Vocês viram como é interessante o aplicativo? Ele já viu que ela errou o green, e ele ainda tá no green, pra poder fixar. Isso eu acho muito bom nesse aplicativo. Ele viu que ela errou várias vezes, vocês viram, eu gravei, eu deixei ela errar. Tem que deixar. justamente no aplicativo saber, e ele ensinar, entendeu? Aí ele volta pro primeiro que ela tinha errado. Agora ela acertou. Mas ele volta pro primeiro, daí a primeira atividade, que é quando ela tinha errado a palavra. e eu acho isso muito legal, porque o Paulo disse que é inteligência artificial. Filha, se acalma pra fazer certo. Se você ficar apavorada, você não vai conseguir. E é inteligência artificial. Então é isso que eu tava falando pra vocês. Esses aplicativos, eles são ótimos. Que daí ele pegou justamente no que... Ele viu que ela tava com dificuldade na palavra green, e vocês viram como foi mudando daí. Ele foi colocando pra ela a palavra de diferentes maneiras, de diferentes atividades, pra ela fixar a palavra, entendeu? Isso eu acho o máximo. Mas na verdade nem é sobre isso o vídeo de hoje, gente. Desculpa. Um monte de gente reclama que os meus vídeos são enrolados, que começa, na verdade, o vídeo em dez minutos, em cinco minutos, em oito minutos. É verdade, mas meus vídeos são assim, filha. Gente, então... É porque a minha vida é assim. Então não tenho como passar uma organização nos vídeos, que na verdade na minha vida não existe. Na verdade... Ré, ré, rás, 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 rás. Vocês veem que eu tô aqui e tô ao mesmo tempo, né? Então não adianta eu passar uma organização no vídeo pra vocês, que na minha vida não existe, tá? Então assim, os vídeos são assim... Eu por muito tempo deixei de fazer vídeo por causa disso, porque eu falei, não, eu vou começar a fazer como eu tô fazendo outra coisa, ou eu quero falar outra coisa e vou juntar. E daí eu parei de fazer vídeo. Falei, ah, não vou fazer mais porque ninguém gosta desse tipo de coisa, de ficar enrolando. E eu sou enrolada, entendeu? Mas daí eu falei, ah, quer saber quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Mas o vídeo de hoje, ó, cinco minutos falando nada. Agora é cinco minutos depois que eu vou começar a falar o que realmente esse vídeo é sobre. Ah, terminou? Ótimo, parabéns, meu amor. Te dou um break, depois você vai fazer iReady, tá? Aham, eu não gosto de iReady, não é meu amor? Bem, meu amor, mas tem que fazer. iReady é um outro aplicativo de matemática. Tá, gente, agora é meio-dia, lá fora não. E o teu pai tá trabalhando, Elisa. Não abra a porta. Gente, desculpa. Eu já te dou, eu já te dou. Espera um pouquinho. O Paulo tá trabalhando e elas abriram a porta e começaram a falar alto. Shhh, 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 shhh. Que que foi, Elisa? Playdough. Espera um pouquinho, um minuto, eu te dou. Elas querem Playdough. Deixa eu só falar aí uma coisa pra vocês. Ah, eu já vou pegar Playdough nelas. É... Esse vídeo é sobre o que a gente come. É... Agora é meio-dia, a gente tomou café às onze. É... Lembrando que, gente, esse estereótipo, esse... Do jeito que tá, que eu vou apresentar pra vocês, é o jeito que tá a quarentena. Tá, gente? Geralmente não é assim, obviamente. Os horários são diferentes, de acordo, né? Mas é como tá a quarentena. Não significa que a gente acordou às onze. Pelo contrário. A gente acorda por volta de oito e meia. As meninas acordam entre oito e oito e meia. O Paulo acorda entre sete e meia e oito. Porque ele tem que começar o trabalho entre sete e meia e oito. E, ah... Bom... Eu passo... Eu ponho um... Eu ponho um... Um negocinho tapando vocês. Não se preocupa. Eu ponho um sticker tapando vocês. Gente, vocês vão ver que vai ter um sticker aqui do lado. É porque os meus filhos estão só de... Só de shorts. E eles morrem de vergonha. Eles não querem parecer a parte de cima sem nada. Eles estavam só de shorts. Eu falei pra eles que eles tem que usar só shorts. Porque tá calor já aqui. E por causa da espinha, né? Quanto mais roupa... Eles estão com bastante espinha aqui atrás. Aí eu falei, vocês tem que ficar sem camisa. Pra poder não abafar, né? E não vir mais espinha. Mas enfim, então vocês vão ver que eu vou editar e vou pôr um... Eu detesto editar, mas eu vou editar e vou pôr um bichinho aqui quando eles aparecerem. E... Thomas, se você quiser ir lá pra baixo, pode. Eu vou... Eu vou pôr... Eu vou editar e pôr um bichinho aqui, daí você não vai aparecer. Não, eu não vou lá pra baixo porque eu vou jogar marangala com isso aqui. Não, você vai estudar, meu princeso. Filho, você tem coisa pra fazer hoje do colégio, meu amor? Não, não tenho. Já terminei. Como já terminou? Já terminei, só tinha duas coisas. Tudo? Tudo é Thursday. Ok. Então, o vídeo é sobre o que a gente come. Eu tava explicando pra vocês que é óbvio que a quarentena é diferente. Eu tava falando pra vocês dos horários. Meu marido acorda entre sete e meia e oito horas pra ele começar a trabalhar. As meninas acordam entre oito e oito horas e oito e meia. Eu também acordo no mesmo horário das meninas. Tento dar uma enrolada. Fico um pouquinho na cama até oito e meia, oito e quarenta no máximo que é o horário que eu consigo. O pai tá trabalhando. O pai tá trabalhando, Elisa. Fale baixo. Ô, Thomas, faz ela falar baixo porque o Paulo tá trabalhando. Então, quando muito eu consigo ficar até umas oito e meia. Mas daí eu desço. Aí o que acontece? Aí aqui embaixo eu vou preparando café. Eu espero o Paulo porque ele tem uma reunião todo dia de manhã. Então, eu espero ele terminar a reunião pra ele subir e me ajudar com café. A gente, geralmente, tá um café juntos. Os meninos são os que acordam mais tarde. Eles acordam entre dez e meia. O Muzica. Eles acordam justo no horário que a gente tá servindo café. E a gente procura dar uma enrolada justamente pra tomar café todo mundo junto. Pelo menos agora na quarentena tá dando pra tomar café todo mundo junto. Enquanto isso, pras meninas, geralmente eu dou um suco, minto, uma fruta. Então, quando eu vejo que elas acordam, tipo, óbvio, entre oito e oito e meia até as onze, eu preciso dar uma fruta, alguma coisa pra elas comerem. Então, geralmente, eu dou uma frutinha. E elas esperam até as onze, que é o horário que tá todo mundo daí em pé, juntamente com os meninos, que são os que acordam mais tarde. E daí a gente consegue tomar café todos juntos. Logo em seguida, nisso eu já... Muitas vezes eu já arrumo elas, já preparo elas, preparo o cabelo, arrumo as camas. Pelo menos as dos meninos é por último, mas eu tento arrumar todas as camas e arrumar. Arrumar elas, sentar o cabelo, fazer coisa no cabelo delas, que eu faço, trancinha, faço um monte de coisa. Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre isso. Enfim, a gente tá no café às onze. Agora é meio-dia e quinze, ou seja, faz uma hora e quinze que a gente toma o café. Na verdade, acho que foi entre dez e meia e a gente terminou o café às onze. Dá uma meia hora de café. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente comeu. O Paulo que fez. Ele subiu e fez esse lanchinho, enquanto eu tava arrumando as meninas e arrumando as camas e tudo lá em cima. Ele fez o waffle. Aí ele pôs a pasta de... uma pastinha de alho por cima, só pra dar um gostinho em cima do waffle. Aí ele fez tipo um sanduíche com queijo e presunto. E pôs outro waffle atrás. Então é um sanduíche de weifu com queijo e presunto e um pouquinho de alho aqui por cima. Tava uma delícia. Esse aqui ele fez a mais. As meninas comeram, deixaram esse pedacinho. Enfim, e nescau e café. Né, café pro Paulo e nescau pra todos nós. Eu também tomei nescau hoje. E é isso, gente. Esse foi o café da manhã. Agora é meio de 15. Eu vou servir o lanche lá por uma e pouco. Mais ou menos uma e meia. É a hora que eu sirvo o lanche. Entre uma e meia e duas. Aí eu vou gravar pra vocês o lanche. Tá, gente? Desculpa. Desculpa. Escuta. Esse vídeo vai ficar longo de novo. Oi, gente. É... Então, só pra vocês terem uma ideia de como funciona. Na verdade, acho que esse vídeo vai acabar sendo meio que tudo. Dia a dia. Não só comida. Porque eu não aguento falar só de comida. Só do que a gente come, entendeu? Eu vou pôr tudo. Enquanto eu dei o break, vocês viram que eu dei o break pra ela, né? Break é o time, né? Eu falo break. Aqui fala break. Eu vou preparando as lições dela. Então, eu dou uns 15 minutos, de 15 a 20 minutos de break agora. E eu começo a preparar as lições. Então, eu fui aqui no... Eles usam o Class Dojo. É um aplicativo. Eles usam isso, esse aplicativo. Cada uma tem a senha. A gente entra e as professoras postam as lições lá dentro. É... Eles usam o WebEx também pra fazer sala, né? Tipo, reunião online com as crianças. Semana passada teve uma reunião dessa. E usam também o WhatsApp, né? Algumas professoras usam o WhatsApp pra fazer, pra aplicar a prova. Então, às vezes, eles colocam lá na câmera do WhatsApp pra aplicar a prova pra criança. Assim, né? Tipo, vendo a criança, né? Pela câmera do WhatsApp. É... Aí, aqui, eu tô preparando umas lições pra ela. É... Que foi... Que as minhas... Que as lições que a professora, na verdade, fez e mandou pra gente. Então, eu começo a preparar. Então, eu uso esses breaks pra preparar as lições e pra me organizar. Ela ainda tem um outro aplicativo, que é o de matemática. Ela vai passar mais 20 minutos. Vai ter mais um break. E daí, a gente começa com essas lições que eu preparei. Tem em torno de três a quatro lições. Quatro. Hoje é quatro. Quatro lições, assim, de papel. Ela... Dependendo do quão é... É bastante, né? Às vezes, as lições são meio rapidinhas. Então, eu faço de duas a três. Tem dias que eu consigo fazer três lições de papel com ela. Mas, às vezes, é longa. Então, às vezes, eu posso fazer uma ou duas. E daí, dou mais um break pra ela. Mas, eu dou bastante break. Sabe? Só pra ela poder, enfim, se organizar. É isso. Eu vou preparar aqui. E daí, eu volto daqui a pouco. Oi, gente. É agora... 15 pras duas. 20 pras duas, na verdade. Deixa eu explicar uma coisinha. Ali em cima do meu... Da minha geladeira. Tem uns enfeites de uma festa de aniversário. Que eu vou fazer pro Thomas. Vai ser dia 20 agora desse mês. Então, eu tô começando a preparar uns enfeitinhos pra enfeitar a mesa. Então, se vocês veem aquele kit ali de ambulância e outros negócios... É por causa da festa. É... Bem, comida. Eu peguei umas sobrinhas que eu tinha na geladeira. E resolvi fazer tudo de uma vez só. Então, eu tenho uma sobrinha de bife. Tenho uma sobrinha de frango. Tenho uma sobrinha de pizza. E... Macaroni and cheese. Que se fala aqui. Que foi a janta de ontem. Ó. Tá vendo? Macaroni and cheese. E aí uns... Uns franguinhos fritos. E a... Um pedacinho de pizza. O pedacinho de pizza foi do lanche de ontem. E o macaroni and cheese foi da janta. E os franguinhos fritos também foram da janta, tá? Que sempre quando o Paulo faz macaroni and cheese. E ele quer fazer... Fritar alguma carne de janta. Então, eu vou dar isso aqui de... De lanche. Para as meninas provavelmente eu vou picar. Para as meninas eu acho que eu vou dar essa pizza. Porque elas não curtem muito o macaroni and cheese. E... Então eu vou picar essa... Eu vou cortar essa pizza. E talvez um pedacinho de frango. E daí eu tenho também esse amacaxi. Que eu preciso eliminar também hoje ainda. Porque se eu deixar mais... Meu... Meio dia já não vai estar mais bom. Então eu vou eliminar tudo que eu tenho. Eu falei para vocês, né? Eu faço sobrinhas. Né? Para poder não... Deixa eu botar vocês aqui. E daí eu vou fazendo enquanto vocês vão vendo. Deixa eu ver se eu tenho. Potes. Pontes, potes. Eu não lavei. Mas eu acho que vou fazer assim mesmo. Esse aqui eu vou dar pizza. Para o palmo. Desculpa o barulho, gente. Quando a gente finalmente tem máquina de lavar. Louça em casa. A gente desaprende a lavar a louça. E daí dá uma preguiça. De lavar a louça normalmente, sabe? Mas é que a minha máquina de lavar, ela é grande. Então às vezes não vale a pena a quantidade de louça. Então eu espero acumular um pouco, sabe? Mas daí às vezes eu preciso de alguma coisa que está suja. Ai, pera nessa hora que dá uma... Bate uma deprima. De você ter máquina e ter que... Aí abaixa isso, gente. Por favor. Tá, gente. Eu vou pegar uma colher maior. E vou fazer para os meninos. Ó, para vocês verem. Esses dois. O verdinho e o azul. O potinho verde. O potinho azul dos meninos. Eles adoram aquela notícia. O que, meu amor? Eu já vejo, meu amor, o que eu... Tá, eu já vejo. Eu já vou ver o que a tua irmã tem no tablet dela e eu instalo o teu. Deixa eu primeiro preparar o lanche. Leve o teu tablet para lá que eu não vou fazer agora. Eu quero só abacaxi. Eu vou te dar pizza e abacaxi. Eu quero só abacaxi. Espera aqui. Eu acho que eu estou com demais. Eu vou ter que soltar o palco. Aí esse potinho branco aqui... É do palco. Os meninos, na verdade, gente, eles comem. Assim, é muito difícil que eles não comem, sabe? Eles são um bom lugar mesmo, assim. Mesmo. Ah... Essa pizza eu vou separar, então, que eu vou dar para as meninas. Aí tem... Um bifinho. Gente, não grita. Calma, Alice. Eu já vejo para você. A Alice está vendo a irmã com algum jogo no tablet que ela quer. Esse bife... Eu vou dar para o Nicolas, que adora bife. Vou dar para o Nico. Que gosta bastante. Será que eu corto mais? Deixa eu cortar mais, tadinha. Deixa eu cortar mais aqui. Gente, vocês estão vendo... Olha o vídeo. Esse vídeo, de novo, vai ficar de contexto. Eu vejo que tem... Nossa, muita reclamação. E daí, sabe quando eu perco? Daí eu falo, ah, gente. Ou é assim, ou eu não consigo fazer vídeo, sabe? Eu posso até agilizar. Mas é o que eu mais gosto de fazer. Acabar eu não conseguindo fazer, que é... Falar, entendeu? Eu gosto de falar. E se eu ponho no rápido aí, eu não consigo falar. E daí, meu, acaba a minha... Então, assim, o que acontece é o seguinte. Eu não sou youtuber, entendeu, gente? Não é a minha profissão. Eu faço por hobby. Se eu fosse uma pessoa, a profissão, aí eu acho que daí eu cumpriria com o que as pessoas gostem, entendeu? Daí eu tenho muita reclamação que o meu vídeo é muito grande. Então, se eu fosse youtuber, provavelmente eu ia ajeitar isso. Falar, não, o público quer diferente, né? Então, vou fazer diferente. Mas isso se eu fosse youtuber, entendeu? Agora, como eu não sou, como eu faço isso por hobby, então eu não vou fazer um negócio que... Sabe? Daí eu quero falar, eu gosto de falar. Não, eu gosto de falar. Não, eu gosto de falar. Deixa eu dar isso aqui para o Paulo. Ele gosta mais desses franguinhos fritos do que os meninos. Os meninos eu dei... Acabou tudo, gente. Não é nada. Eu separei para os meninos. E para as meninas eu vou separar... A pizza... Ui... Ai, fiz caca aqui. Eu tenho que passar o... Tá, filha, eu já vejo. Deixa eu terminar o lanche. Depois eu vou... Tem que comer a pizza, filha. Depois eu passo um aspirador. Bem, esse vai ser o lanche. Vocês pegaram, né? O que vai ser o lanche. Então, depois eu volto. Beijo. Oi, gente. Deixa eu arrumar aqui. Só para falar para vocês, então, como ficou o lanche. Ficou assim. Esse é o lanche das meninas. Pedacinhos de pizza com abacaxi. Esse é o lanche das meninas também, né? Alice e Elisa. Pizza e abacaxi. Esse é o dos meninos. É... Macaroni and cheese. Macaroni and cheese com pedacinhos de carne. Abacaxi. Abacaxi também. E aquele ali é do meu marido, que é... Macaroni and cheese com um pedacinho de frango frito. E ele não gosta de abacaxi. Então, eu não vou dar abacaxi para ele. E é isso, gente. O abacaxi já finalizou. Ainda bem que eu tinha falado para vocês, né? Que se eu deixasse o abacaxi mais uma vez aqui, ele estraga. Então, botei tudo. Na verdade, toda aquela comida que eu mostrei para vocês, já está tudo ali para eles comerem. É... E daí eu já volto com provavelmente o outro lanche. Que vai ter um outro lanchinho ainda. Agora é duas da tarde. Beijo. Oi, gente. Quatro e meia. É... Eu vou dar um snackzinho para eles. Eu vou dar uma... Eu não vou dar fruta agora. Eu vou dar uma bolachinha para poder segurar... Olha lá. Já escutou o que ela falou. Para poder segurar até às sete e meia que é o horário da janta delas. Os meninos também vão comer um biscoitinho para poder segurar até às sete e meia. Os meninos não jantam às sete e meia. Só elas jantam entre sete e meia ou entre sete... Entre sete e oito. Aí elas jantam. E daí nesse horário... Eles não jantam. Eles vão tomar banho nesse... Nesse horário. Elas jantam. Já tomam banho antes. E... Daí para eles eu dou um pouquinho da janta. Para eles esperarem mais um pouco. Ou alguma outra coisa. Porque eles só vão jantar entre dez e dez e meia. Mais ou menos. É o horário que eles vão jantar. Os meninos. Então o horário deles é mais estendido. Porque eles são maiores. E querem essa liberdade. Querem um horário maior. Enfim. Mas elas comem um pouquinho agora às quatro e meia. E daí vão comer aí sete entre sete e oito. Tá gente? Aí eu mostro para vocês. Oi gente. Até eu parei para comer um orelho agora. Eu... Agora é cinco e meia. Eu pôs o feijão para cozinhar. Meu marido pediu para pôr o feijão para cozinhar. Ele disse que quer fazer a janta hoje. Lembrando gente. Que esse é o dia a dia da quarentena. Né? Geralmente quando ele está no trabalho e tudo. Eu tenho que preparar a janta antes. Mas como é quarentena e está todo mundo mais tranquilo. Em termos de horário assim. Então ele sempre pede assim para fazer a janta. Ele gosta bastante de cozinhar. Então ele só falou para eu cozinhar o feijão. Vou fazer o feijão para ele. Que eu acho que ele vai fazer arroz. Hoje. Elisa e Alice. Quietas. Arroz. Frango. Acho que ele vai fazer. E batata frita. Aí eu faço saladinha. Daí enquanto ele fica aqui. Geralmente fazendo janta. Ele foi. Ele só foi dar um pulinho no. No Walmart. Comprar. Açúcar. Precisa. Então ele vai. Aí ele volta. Já começa a fazer a janta. E nesse horário. Eu dou banho nas crianças. Aí quando as crianças. Quando eu falo crianças. São as meninas. Tá gente? São os menores. As menininhas. Os maiores. Eles tomam banho mais tarde. Então eu dou banho nas meninas. Logo depois que eu termino o banho delas. Geralmente a janta já está pronta. Ele já preparou o pratinho. Tudo. Meu marido. Então eu boto elas para jantar. E esse é o horário que os meus filhos começam a tomar banho. Elisa e Alice. Chega. A Elisa já finalizou o homeschooling. Já faz um tempo. Ela finalizou o homeschooling. As quatro e meia. No horário que eu estava dando o orelho para todos eles. Eu dei o orelho para os quatro. Tá? O lanchinho. Aí vocês vão ver aqui. Eu vou mostrar para vocês. A hora da janta. E é isso. Até lá. Oi gente. É sete e quinze. Agora a gente está servindo a janta das meninas. Né? Das duas meninas. Elas acabaram de tomar banho. O Paulo fez a jantinha. Né? Que eu tinha comentado com vocês. Que ele ia fazer. Eu cozinhei o feijãozinho. E ele preparou tudo enquanto eu estava dando banho nelas. Desculpa gente. Ô Elisa e Alice. Se comportem. Não dá para brincar de bloco. Agora é a hora da janta. Guardem os blocos por favor. Não. Guarda agora. Vou mostrar para vocês como é que ficou o pratinho delas. Espera aí. Deixa eu virar vocês. Só um minuto. Não, não vou virar. Senão vou ter que desligar. Bem, está aqui o pratinho delas. É tomatinho orgânico. Saladinho orgânico. Com esse molhinho aqui. Franguinho. A batatinha frita. Dessa de Smiles. Arroz e feijãozinho. Tá? Então esse é o lanchinho. É a janta das meninas. Os meninos agora vão tomar banho. E daí eles jantam mais tarde. Provavelmente eles vão vir aqui comer alguma coisa. Aí eles beliscam o frango. Dão uma biscadinha na batata. Só para poder segurar até o horário da janta deles. Que é mais tarde. Tá bom gente? É isso. E acho que eu vou finalizar. Porque esses horários. É só um horário diferente dos meninos. Mas foi essa janta. Então é esse o vídeo. Obrigada. Desculpa de novo. Pelo tempo do vídeo. E até o próximo. Tchau. Oi gente. Tudo bom? Um último videozinho. Prometo que vai ser o último pedacinho de vídeo. Que vai ter nesse vídeo gigante. É. Na verdade tem mais uma coisa que eu vou dar para elas comerem agora. É. Porque geralmente quando a gente. Quando elas comem toda a comida. Elas ganham a sobremesa. Mas isso é só quando elas comem o prato inteiro. Né. Só quando elas finalizam tudo. Elas tem o direito de ganhar uma sobremesa. E hoje as duas comeram tudo. Deixa eu sair um pouquinho dessa luz. As duas comeram tudo. Então eu vou abrir esse. Esse biscoitinho com chocolate. É. Na verdade esses dias a gente tem dado sorvete. Porque tem feito bastante calor. Então a gente tem dado sorvete. Já faz uns dias que a gente dá sorvete. Então hoje eu vou mudar um pouquinho. E dar esse biscoitinho. Tá gente. Então essa é a sobremesa. Esse biscoitinho. Então tá gente. Até mais.